Eu já falei aqui no canal de grandes farsantes que foram desmascarados na TV, né? Como o Thomas Green Morton, o homem do rá. RÁ! Falamos também de Uri Geller, o cara que adorava entortar os garfos tudo. Os poderes sobrenaturais de Leonice Fitts, a mulher que mexia tudo lá na cama. Ou ainda a tiazinha que arrancava as paradas lá do bolo de algodão. Todos esses vídeos eu vou deixar pra você assistir ao final desse aqui. Então bora lá continuar falando desses charlatões, né? Essa galera que foi desmascarada na TV, cara. Cara, isso aqui, hoje, o vídeo de hoje tá bom demais. Ó, se é um noventista, já capricha no like. Se você chegou agora, não é inscrito. Se inscreve que você vai curtir o vídeo de hoje, tá bom demais. Então bora lá. A história é clássica. Cartazes, panfletos e banners são espalhados pela cidade, prometendo trazer o amor de volta, tirar aquele mal-olhado, resolver problemas no trabalho e na família até curar doenças. Mas como a gente sabe, né? Até que se prova o contrário. Tudo num passo de charlatanismo barato pra tirar dinheiro de pessoas ingênuas. Aliás, nem tão barato assim, essa senhora que a gente já vê, irmã Rosana, cobra quase 500 reais pra tirar mal-olhado. Cada vela é um valor de 120 reais. São quatro velas que você vai gastar. Tem duas do lado esquerdo e duas do direito. Aí vai fechar o seu corpo contra inveja, olho grande, doença, mal-olhado. Durante essa reportagem, um produtor resolveu inventar histórias que tava desempregado, que a namorada tinha largado ele. Tudo mentira. Só pra ver se as tais videntes perceberiam. E é claro que elas não perceberam nada. Eu vou mandar os guias de luz iluminar, viu? Os caminhos pra você não só arrumar, como conseguir afirmar. A mulher diz que lê nas cartas detalhes sobre a vida do cliente, mas não é capaz de adivinhar que tudo não passa de invenção. Inclusive a namorada. Eu acredito que ela volta pra você pelo que eu vi aqui. Mal encerrada a sessão, o Amaria já faz a cobrança. Paga a tua consulta, que eu quero te vencer. Já essa mulher aí apelou, né? Ela diz que se não tirar a macumbaria, a coisa vai ficar feia. Não tirando, não afastando essa macumbaria, toma cuidado. Coisas piores estão pra vir a acontecer. Mas como sempre, a melhor parte é quando essas pessoas são confrontadas, né? Quando é revelado que tudo não passou de uma invenção e elas morderam a isca. Algumas fogem, né? Não atendem o repórter, mas quando atendem tem a cara de pau de fingir que é outra pessoa. Essa aí é a irmã Rosana, que a gente viu no começo do vídeo lá, cobrando 500 pilas pra tirar mal olhado, fingindo que não conhecia ela mesma. Desde que eu comecei essa série aqui no canal, muita gente fala pra eu citar a mãe de Ná, né? A grande clássica dos anos 90. Eu acho até engraçado, porque eu sempre levei a mãe de Ná na zoeira, né? É muito engraçado, eu nunca levei ela a sério. Mas como eu sei que muita gente pagou pelas suas consultas, e ela durante anos aparecia em tudo que era programa de TV se levando a sério, vamos aqui relembrar alguns dos momentos em que ela passou uma baita vergonha. No Super Pop, em 2005, ela afirmou categoricamente que o bendito Lula não seria reeleito em 2006. Eu vou falar uma coisa pra você, se o Lula pra reeleição não ganha... Não ganha? Não ganha. Não ganha mesmo. Agora você... É, mas em 2006 a gente sabe que de acho aconteceu, né? O presidente Lula está matematicamente reeleito. Não ganha. Não ganha mesmo. Quando o assunto era futebol, então a coitadinha errava a feia, errava a rude. Durante uma entrevista perguntaram se o Romário faria gols na final do Campeonato Carioca de 2009. O Romário continua jogando muito bem, porque ele não vai fazer vai, tem... Ele vai ultrapassar aqueles milhares de gols que ele já fez. Ele com aquele tipo de carioca, calma, do jeito que ele é, ele vai longe. Só que assim, o Romário já estava aposentado há mais de um ano naquela época. Quando o assunto era acertar o campeão do Paulistão, então as coisas ficavam ainda pior. Eu vejo mais pro São Paulo e até mesmo pro Palmeiras. E até mesmo a portuguesa que chegou quase a ficar até o final. Tá entendendo? Tá com um time muito bom. Mas a chance maior de todos entre esses três times dá mais pro São Paulo. Tranquilamente. Dá mais pra ele. Tranquilo. Pra ser campeão. Dá mais pra ele. Vale lembrar que a final foi entre Corinthians e Santos, né? Onde o Corinthians ganhou times nem citados por ela. Mas assim, apesar de não manjar muito das adivinhações futebolísticas, você não pode jamais desconfiar. Confrontar a Mãe de Ná, que aí ela fica braba. Mãe de Ná, tenho uma curiosidade. O resultado da Recopa vai ser? Vai dar empate. Não, ok. São dois jogos, então... É empate. Mas e se tiver pênalti? Hum. Então, o resultado é? Empate. Tá, mas eu não sei se a senhora entende de futebol ou tal, mas quando vai pra pênalti alguém tem que ganhar. Vai dar empate? Dá empate também. Empate até o fim. Mas, Medina, não dá pra empatar. Eu já falei pra você. Vai ser empate, queira ou não queira. Nós vamos ficar aqui hoje o dia inteiro e você não quer ouvir que é empate. Puxa vida. Ou seja... Tá teimando comigo. É, tá bom. Vamos agora ver que não existem só charlatões no Brasil. Claro que não, né? Infelizmente, milhares de crianças são consideradas desaparecidas pelo mundo afora. E, toscamente, alguns pilantras usam essa fragilidade das famílias pra vender uma previsão, né, de descobrir onde essa pessoa tá, que obviamente não existe. É o caso de Laurie McCary. I've been in business with this for over 30 years. Ela me deu seus serviços pra centenas de famílias prometendo adivinhar o que tinha acontecido com crianças desaparecidas. Mais uma repórter da TV americana decidiu ir atrás pra desmascarar essa farsante. Só que assim, galera, essa foto, essa menininha, na verdade é uma foto da própria repórter quando criança. E aí, pegou a tiazinha de carça curta, né? Pra piorar, ela teve a cara de pau de apontar lá no mapa onde estaria o corpo da garotinha, né? No outro dia, a repórter marcou uma entrevista com ela, teoricamente, só pra falar do trabalho dos paranormais. E aí, meu amigo, chegamos na melhor hora. Laurie, I'm gonna show you something. Okay. Okay? Yes. Does this girl look familiar to you? Yeah, she does. I work this case. This is a girl who you said was beaten and killed. Okay. This little girl is me. And you told somebody that she's dead. Wait a minute. You didn't disappear. I'm right here. How do you explain being completely wrong? I can't explain it. You're charging them hundreds of dollars. You know what, dear? Hundreds of dollars. You're taking advantage of desperate people with a bunch of hocus-pocus, aren't you? No, I'm not. I think we'll go. Thank you. It's been an interesting experience. You all have a lovely, lovely evening. Durante o programa Mountain Williams Show, o talk show que existe desde 1991 lá nos Estados Unidos, Sylvia Brown era a médium convidada pra dar previsões e adivinhações lá pro povo ao vivo. Ela, que se considera a maior paranormal do mundo, acabou passando uma das maiores vergonhas do mundo. Isso sim, né? Durante a entrevista, ela afirmou que poderia dizer onde tava qualquer pessoa desaparecida. Ela meio que fez um desafio. Tanta audácia não podia acabar bem, né? I lost my boyfriend, tragically, a few years ago. They never found him. And I've had such a hard time since. Every day. The reason why you didn't find him is because he's in water. And find him in water, it's like the girl that's missing in Aruba. You can't find somebody... Well, it was September 11th. There was no... He was a fireman, but... Well, no, see, I keep seeing him in water. Vendo na água. Como assim? Olha o climão absurdo que ficou no ar. Is there any way he could have drowned in water, some way? They never found a piece of him. Nothing. From 9-11. Because he says he couldn't breathe and he was filled with water. You know, I... Yeah. Para fechar um dos maiores gênios desmanteladores de charlatões, James Rand. Aqui ele convida uma mulher que se diz curandeira e especialista em cristais mágicos. Tá achando que é o jogo do Crash, né? Pra isso, convidaram uma jornalista pra servir de cobaia lá pro teste cego dos cristais. A ideia do James é provar que isso tudo não passa de balela. Mentira. Já essa mulher aí, a Suzy, fala que não. Que os cristais têm um grande poder. Que se você segura ele, seu braço fica tão firme igual uma rocha. Bom, e aí começam os testes. Depois de testar vários cristais, Suzy finalmente encontrou um que disse ser o cristal da força, né? O cristal mais poderoso de todos. E aí, meus amigos, James Rand revelou que o que ela chamou de cristal da força era, na verdade, veneno pra rato. O que você escolheu como cristal é, na verdade, ra-poison. E eu não vou testar isso em ra-poison ou em... Certamente, não vou provar isso mesmo. Por que, eu acho que nós tivemos sim, que um momento atrás foi representado como sendo ruim para você. E, claro, o último, como nós podemos esperar, ra-poison. Tudo que eu posso dizer é que ra-poison deve ser bom para a Fiona. Oh, meu Deus, eu vou te dar um todo dia, então. Sim, ela ainda diz que talvez o veneno fosse bom pra coitada da Fiona lá. Depois disso, o Suzy sumiu de aparições públicas e, mais uma vez, o dia foi salvo graças a James Rand. E você se lembra de mais algum charlatão? Alguém que foi desmascarado na TV? Deixa aqui seu comentário. Faltou fulano de tal, faltou tal história. Lembrando que já tem outras várias partes. Já tem quatro partes, eu acho, desses que foram desmascarados. Tem muita gente. Então, se você não viu, eu deixei duas partes aqui, ó. Dois vídeos pra você clicar e assistir. E eu vou deixar aqui na descrição também uma playlist dessa série que vocês tanto curtem e tanto me pedem pra continuar aqui no canal. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!